show de bola então o patinho aqui vamos ver aqui que deu essa propriedade fone cliente não existe esse fone cliente vamos ver aqui embaixo como é o nome que dê aqui pro a telefone cliente o rapaz que isso é telefone do cliente aí vou salvar aqui já vai desaparecer ser aqui pronto já desapareceu então tá aqui as minhas variáveis que eu vou estar passando tá ok pessoal com isso aqui pronto agora agora fica fácil tá porque a gente vai fazer nós vamos ir lá no drumweaver certo e aqui a gente vai fazer a parte que vai então estar inserindo no banco de dados certo então simplesmente vai criar uma variável aqui sql certo que vai inserir esses dados no banco de dados então o que eu daqui em 7 e tu vejo que eu novamente não tô me preocupando eu tô fazendo de conta que você já domina isso aqui tranquilamente né porque senão não teria fundamenta a gente está fazendo isso aqui e daí o pac e daí aqui um chovei aqui que que eu faço aqui mesmo assim nos campos quais são os campos que ele código não código não precisa aquele nome cli e mail e cli fone então nos campos cli nome cli e mail e cli fone certo os seguintes valores 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 bom pro nome agora eu tenho que pegar pessoal lá do meu desse campo aqui certo desse nome aqui esse aqui como é o nome é nome cliente olha só acho que eu vou pegar então aqui o nome que ele está dentro do dentro do 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 daquilo que o nome tá vendo aqui e mail fone vontade vou pegar esses casos aqui via request eu tô passando ele através do povos mas no metro post certo e agora vou usar eu vou pegar ele lá então como é que eu faço simplesmente vou colocar ele aqui eu vou concatenar então isso aqui com o que eu sou isso aqui já é php o post certo como é que o nome do meu campo lá dentro a o campo lá dentro é campo nome vejo que esse campo aqui o campo nome tem o nome tem um e mail e tem um fone exatamente esse campo aqui certo nome pronto certo só isso pessoal nada nada mais então agora eu tenho que fazer o que eu tenho que finalizar essa aspa aqui certo agora tem que colocar no liso ela vírgula boa a brasil simples novo fecho e agora eu vou colocar novamente então o post aqui certo o outro sei aqui porque porque agora eu vou inserir o que pessoal o inseriu e mail certo e aqui agora eu vou inserir o fone eu vou inserir aqui ó opa o fone toda vez que eu uso o workspace ele tá voltando lá pra aí beleza o fone ok pessoal tá sem por cento isto daqui agora a gente precisa estar executando esse camarada então viemos aqui e vão ser simplesmente aquilo que a gente tem feito aqui no lei aqui embaixo isso daqui ó e isso daqui ó e simplesmente vai mandar executar o que tem aqui ó ó o papo agora que eu vi que não é esse aqui peraí é este daqui a pessoa a gente vai estar executando ele e aí é esse sim agora a gente vai executar vamos salvar isso daqui e com isso aqui pronto o que que nos resta fazer agora simplesmente vamos vir aqui no nosso eclipse e aqui a gente nesse nosso botão aqui ó tá nosso botão vamos criar aqui um evento então evento um clique e aqui a gente vai fazer com que ele chame um método né para ele executar esse nosso conexão ht http service grava certo então vamos criar aqui o nosso grava gravar cliente certo gravar cliente então aqui dentro vamos criar uma função chamada gravar cliente gravar cliente beleza criei ele aqui e o que nós vamos fazer só vamos fazer com que ele chame então esse nosso esse nosso conexão então htp service grava certo então vamos lá conexão htp service grava ponto e aí a gente coloca o send e agora nós já podemos testar isso aqui para ver opa mas ainda estou com um erro aqui deixa eu ver botão esse cara aqui gravar cliente estava errado aqui agora acho que ele vai corrigir sem problemas beleza vamos rodar isso aqui agora está listando aqui tá beleza vamos botar aqui então agora a um que não está aqui eu vou botar aqui giulia batista neitsk e mail eu sempre acostumado a usar aqui o big space giulia julia julia arroba informaticom.com.br telefone para papá atenção vamos clicar no nosso gravar pronto cliquei nele certo cliquei nele deixa atualizar aqui para ver eu acho que ele não gravou nada pelo parece que ele não gravou absolutamente nada é realmente só aqui ele ainda não gravou vamos voltar lá vamos voltar lá e outra coisa além dele gravar eu já quero que ele mostre isso aqui mostre os dados aqui dentro desse nosso data grid também então vamos já ver onde é que está o nosso erro e já vamos aproveitar aqui já para fazer aquilo lá que está faltando aqui nesse nosso ht htp então htp service underline grava aqui deixa eu ver que serve se underline grava ponto sente aqui também só vamos usar aqui um método zinho chamado result o resultado disso aqui é um vamos fazer com que ele bote dentro do um result é o evento isso aqui é padrão que eu já tenho mostrado para vocês em outros cursos de flex certo que o que vai acontecer o resultado dessa conexão ele vai jogar aqui para a extensão public private function é e daí a gente vai dar esse exatamente esse mesmo nome aqui contra o c aqui dentro a e vamos colocar aqui que é uma rádio data que é do tipo o object o object fecha aqui é voz porque não retorna nada só vai executar e aqui pessoal eu vou colocar um alert 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 ponto show e vamos escrever aqui então gravado certo sobre ter uma uma informação aqui a mais aqui certos vamos rodar isso aqui novamente eu vou botar aqui qualquer coisa aqui o que está gravado bom vejo que ele está dizendo aqui gravado ele está dizendo ou seja ele chamou deu resultado ali mas efetivamente a gente já viu que ele não está gravando no banco então a gente precisa ver aonde está o nosso erro certo então vamos fazer o seguinte na nossa próxima vídeo aula vamos identificar aqui o nosso erro certo e aí a gente vai finalizar essa parte de http service é isso vai começar usando os outros meios de comunicação como o web service como remoto e objetos ok então um abraço até mais e tchau